Oi riquezas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e é um vídeo especial, eu tô indo buscar uma hóspede, já estou no lookinho, lookinho o que gente? Lookinho ficar em casa, olha como a minha perna tá manchada gente, lembra que eu contei pra vocês? A perna tá super manchada ainda e eu tô indo buscar uma hóspede, porque semana que vem, deixa eu virar essa câmera né? Semana que vem é feriado de carnaval e eu não gosto de carnaval, mas eu gosto do feriado tá? E aí o que nós vamos fazer? Como eu não gosto de viajar em época de feriado por conta das estradas, tudo né, meio perigoso e tá tudo muito caro nessa época, então eu gosto muito de receber visitas e aí eu tava combinando com a minha prima, a gente ia tomar um sorvetinho hoje, aí eu dei a ideia dela ir tomar o sorvetinho comigo, só que as malas dela também virem tomar sorvete, porque aí eu pego ela, a gente vem pra cá e ela passa a sua semana comigo, então hoje é terça-feira, né, amanhã é minha folga, vou só trabalhar aqui nos vídeos, editando e tal, e aí ela fica por aqui comigo e com a Nina pra passar esse feriado até semana que vem, então vamos comigo buscar ela? Gente, saí pra tomar um sorvete, aí olha quem que eu encontrei perdida no shopping? Oi gente, nós descabelados, descabelados sem brilho, direto da Zona Oeste pra cá, a pessoa ficou estressada, estressaram ela hoje, ela comprou um sorvete, aí eu falei, vamos marcar no meio do caminho, né, no fim me parar aqui, no fim, no fim eu falei, amiga, e se, ou se você vier tomar sorvete, a sua mala vier junto? Eu não tive escolha, eu não tive escolha, é, entendeu, querem vai, faz, vem, entendeu, eu não tive escolha, amiga, mas você gostou, né, você gostou, tirando que a gente chegou na sorveteria e não tem sorvete na sorveteria, né, não, mas vai ser, vai ser bom, tava precisando. De férias lá em casa? É, amiga, saindo um pouquinho, né, faz bem depois de hoje também, né, abstrair um pouco. Cardápio especial, né, já tava lá em casa pensando o que a gente vai fazer. Risoto. Ah, pronto, gente, começamos. Tô querendo risoto desde a última vez que eu saí da casa dela, acho que já tem mais de um mês. Já em casa, gente, olha, peguei, achei na rua. Tá aqui. Ai, meu Deus. Falha assim, nem parece, né, desespero pra eu vir pra cá. Ai, gente, é, pedimos pra vir, né, pedimos a rega, aqui temos outra prima. E eu, eita que tá xoxa, manca que eu peguei na América, e eu fiz brusquetas aí que vocês viram, né. Tinha pensado em fazer outra entrada? Tinha, mas, gente, o cansaço me venceu, então é o que temos para hoje, certo, meninas? Certo. E espero que seja bom, embora as duas estejam xoxinhas. Vamos comer, vamos descobrir já se tá bom. Não, não, amiga. Tá ótimo. Porque a senhora tá maravilhosa. Tá ótimo, amiga. Dá uma olhada no paladar infantil da menina, gente. Mas a Karen dá pra acreditar que tá bom, né, amiga? Tá, gente. Tá, o pratinho limpo, ó, tá vendo? Agora o pão eu comprei no Carrefour, gente, não gostei muito, não. Achei ele, é o pão italiano mesmo. Achei ele maçudo. Você gostou? Também não gostou. Achou maçudão. Então, maçudo, gente, porque pão italiano, ele é um pão pesado, mas ele tem uns alvéolozinhos que dá uma leveza, né? E ele é bem, bem maçudo mesmo. Esse aqui é? A ciência, né? A senhora vai ficar ali catando tomate e eu e a Karen comendo. Bom dia, gente, já é o dia seguinte, quarta-feira, tô aqui editando o vídeo, Karen está ali trabalhando. Bem feliz. Bem feliz, assim, bem plenas, porque, gente, a Nina acordou. A gente era aqui, ó. Não, eu acordei cinco e meia, mas você acordou um pouquinho depois, uma sexta. Enfim, mas, assim, a gente foi dormir tarde ontem, a intenção era dormir um pouquinho. Hoje a Nina não deixou, começou a miar, quem tem gato sabe como é que funciona este rolê. E aí eu já perdi a paciência, desci, fiz café, tomamos café e agora a gente arrumou a estação de trabalho aqui, ó, pra caber as duas. Sim. E vamos trabalhar. Bem trabalhadora, gente. Bem trabalhadora, gente. Sonhando com um dia que pagaria o salário dela pra ela estar fazendo a mesma coisa que eu. Por favor. Pra me dar uma forcinha aqui. E aí eu chamo vocês já já, já já assim, né? Só na hora do almoço, pra fazer o almoço junto comigo. I don't wanna turn 25 Don't know what I'm doing with my life Something tells me I should keep on trying But giving up seems way too nice Way too nice All of my friends are doing things Yeah, well I drive alone down empty streets It's like I should be there by now I can't see the wrong somehow Well how does my future play out? Cause I don't wanna let my home down I don't wanna turn 20 Após uma manhã inteira trabalhando Eu editando muito essa pessoa aqui Trabalhando no trabalho dela Me ajudando no meu trabalho Enfim Estamos aqui na cozinha, gente São meio dia e 58 Ela falou Como você falou que eu sou, amiga? O quê? Não era precisa Era... Precisa Era precisa? Precisa no horário Então meio dia e 58 E viemos aqui pra cozinha E eu comecei a fazer um risoto Esquecemos de passar no açougue? Esquecemos E aí comeremos só risoto? Comeremos Mas farei com todo amor, amiga Eu prometo Vamos caprichar Porque já que vai ser só isso Então tem que ser bem caprichadinho Bora Aqui eu comecei o caldo, né? Então o que eu usei? Os legumes cansados que estavam na geladeira Que não foram muitos Então eu só tinha cebola e pimentões Aí eu acabei usando um saquinho de tempero em pó Que não é o que eu gosto Eu gosto de colocar alho poró Eu gosto de colocar cenoura Pedaços de cenoura, tá? Então se tiver já usei Só deixar esse caldo ferver bem E aí a gente começa o preparo Mas eu vou agora picar uma cebola Já deixar o gorgonzola no jeito E os demais ingredientes medidos Que aí eu vou só colocando na panela e explicando Muito bem, gente Tudo pronto aqui pra começar o risoto Ali a gente tem um caldo fervendo já Aqui a panela que eu vou fazer o risoto E aqui os ingredientes Então tem vinho branco seco Tem cebola picadinha Tem manteiga Tem o gorgonzola E tem o arroz arbóreo Tá faltando os cogumelos aqui Acabei de lembrar Já já eu pego Mas vamos iniciar aqui com a manteiga primeiro Eu vou começar aqui colocando a manteiga na minha panela E deixando ela derreter E aí eu venho com a cebola E agora eu vou refogar aqui Até essa cebola ficar transparente A cebola deu uma refogadinha Eu já venho com o arroz Tô usando o arroz carnaroli Que é o que eu mais gosto E dou uma leve fritadinha aqui nele Com a manteiga e a cebola Fique em paz Eu sei que a cebola foi pouco tempo Mas é porque a gente ainda vai colocar água Vai cozinhar Então tá tranquilo Aí a gente coloca a estrela Que é o vinho branco seco Dá aquela mexidinha E aí eu vou colocar aqui sal E pimenta do reino E agora gente Até aqui foi fogo baixo A partir de agora A gente vai subir o fogo E vai começar a colocar o caldo ali Tô vendo fervendo De duas em duas conchas Eu cometi um pequeno Bem pequeno Equívoco O que tinha que acontecer Na hora que eu refoguei A cebola Que a Erin tá aqui rindo da minha cara A hora que eu refoguei a cebola Gente Era pra eu ter colocado Antes de pôr o arroz Era pra eu ter colocado os cogumelos Tá bom? Então eu vou colocar agora Vou pôr os cogumelos Vou misturar aqui então E começar a colocar o caldo Eu vou colocando De duas em duas Ou de três em três conchas E mexendo Até secar A partir daqui Gente Eu não vou Filmar tudo Eu já fiz risoto aqui no canal Acho que Não sei Acho que até já fiz esse Fiz já os sabores Por que que eu não vou filmar? Porque agora Eu vou ficar mexendo E colocando De duas em duas De três em três conchas Até o grão do arroz Ficar do jeitinho Que eu quero Tá bom? Então Eu volto Quando tiver No ponto Eu acabei encontrando Ali uns bifes Coloquei na airfryer Já preparei A Karen Está em reunião Então ela vai comer depois E a Sarah Tá chegando aqui A gente já vai almoçando Antes dela O que que eu vou fazer? Eu deixei o risoto Aqui no ponto Que eu só vou misturar Vou colocar o gorgonzola E finalizar com a salsinha E aí a gente já vai comer É só misturar Tá bom? Tá aqui Vou colocar os pedacinhos De gorgonzola E mexer Até derreter E finalizar com a salsinha Pronto, gente Todas a mesa Temos uma moça Trabalhando ali Sim A outra comendo Pois taurina Está morrendo de fome E aqui os pratinhos Montados O que sobrou De um pratinho Montado ali Outro pratinho aqui E vamos Vamos far agora E aqui um vinho Cortesia de dona Karen Que trouxe Gente Tudo na vida São escolhas De novo O vinho Ele combina Harmoniza aqui Com o risoto Mas não com a carne E a vida é sobre isso Pós-almoço A gente está onde? Na mesa Comendo de novo Novamente Mas, gente Acredita em mim Quando eu digo Que a gente levantou daqui Trabalhamos bastante Né, amiga? Depois Essa criatura saiu Foi fazer depilação Eu fiquei em casa Fiquei dando uma arrumada na casa Entendeu? Aí agora estamos aqui No café da tarde Vou mostrar pra vocês Nosso cafezinho Karen com sua tapioca de frango E requeijão Que eu fiz pra ela Ela que me viciou, tá, gente? Que nem o café da manhã, né, Bia? É Do avocado com ovo Que é maravilhoso Que a gente não acha mais avocado Mas, enfim, né? Aí ela fez um suquinho de abacaxi pra ela Pra mim nós temos um café mesmo Num dia quente Eu estou aqui com café E aqui um pão na chapa Com requeijão na saída E é isso, gente Muito obrigada por passar o dia com a gente O finalzinho do dia de ontem e hoje A gente vai continuar gravando Porque a Karen vai ficar mais uns dias por aqui Passaria o carnaval aqui É Então teremos bastante conteúdo com a Karen Pra quem gosta Vamos ver bastante, gente Bem simpática pra vocês Bem simpática Comendo bastante Porque a gente faz bastante isso Quando estamos juntas, tá bom? E é isso Muito obrigada por estar aqui Se não é inscrito no canal Já se inscreve Por favor Amor, assista outros vídeos É isso, tá bom? E ativa o sininho Pra não perder nenhum conteúdo Um beijo Que Deus te abençoe Até o próximo vídeo E tchau Um beijo Um beijo